Ontem no Jornal Nacional, ontem dia 13, no Jornal Nacional saiu uma matéria bem interessante que nos últimos 30 anos não se vendia mais moto do que carro. Olha só! Quando eu vi essa chamada na cabeça do jornal, eu fiquei, caraca velho, isso é uma parada realmente impressionante de virada no mercado nacional. E eu não vejo isso como algo tão positivo, tá? Não vejo. E eu vou explicar isso nessa minha crítica. Vamos colocar aqui a matéria. Matéria do Jornal Nacional, de 13 de abril de 2022, ontem. Vendas de moto superam as de carro no país pela primeira vez em mais de 30 anos. Gente, mais de 30 anos. Não se vendia mais moto do que carro no Brasil. E aí diz a matéria. O Brasil vive um recorde... E a matéria é da Globo, do G1, né? Obviamente. O Brasil vive um recorde de emplacamento sobre duas rodas. No mês passado foram 110 mil. Alta de 76% na comparação com março do ano passado. Alta de 76% na comparação com março do ano passado, galera. E a gente está em crise, viu? E a taxa Selic está 11,75. E o brasileiro é lascado. E aí, já nos casos dos carros, já no caso dos carros, houve queda de 23%, que eu acho até pouco. E aí, continuando a matéria. Pela primeira vez em 30 anos, as vendas de motos superaram as de carro no país. São Paulo, o estado que tem mais de 5 milhões de motos, viu o número de primeiras habilitações da categoria A, que é a de motociclista, crescer em 65% de fevereiro a março. Galera, 65% de fevereiro a março. Aí cita aqui um senhor que fez um comentário, né? E aí abre aspas aqui. Comentário de Adriana Reis, estrutura de autoescola. Abre aspas. Por conta do custo-benefício, também as pessoas querem um meio de locomoção mais rápido e econômico. É a primeira vez que o segmento de motocicletas supera o de carro, desde que a federação, que representa o setor de distribuição de veículos no Brasil, começou a fazer o levantamento em 1986. A alta nas vendas vem principalmente da linha mais popular. Eu achei importante pontuar essa matéria pra vocês, porque é um marco. E quando se vê que tem mais moto vendendo do que carro, eu vejo como algo positivo. Porque essas vendas, essa maior quantidade de venda de moto, e aí eu vou explicar pra vocês, pra vocês não me entenderem mal. Por um lado, a gente que é entusiasta, a gente que é motociclista, a gente pensa assim, poxa que legal, tem mais gente andando de moto, isso é muito bom pra um movimento motociclístico, é bom pro mercado, aquece o mercado. É verdade, isso aquece o mercado, teremos mais acessórios sendo vendidos, a indústria de acessórios, equipamentos de motocicleta, indústria, todo o ecossistema que vai no entorno do motociclismo, oficinas mecânicas profissionais, indústria de acessórios e peças, equipamentos. Tudo isso gira mais, né? Você dá um empurrão nesse segmento. É positivo. Vendo por esse lado, é muito positivo. Mas vendo por um outro lado, não é sustentável. Eu não vejo isso de uma forma muito sustentável. Por quê? Por que as pessoas estão indo pra moto? Porque carro tá muito caro de manter, por causa do valor do combustível. sustentável. E quando há uma debandada, que não é, quando eu digo sustentável, assim, não é de uma forma orgânica. Tipo assim, eu vou usar moto porque moto é mais econômica e é mais rápido. As pessoas estão falando isso, mas é na realidade porque carro tá mais caro e a gasolina está mais cara. Porque todo mundo sabe que um carro, ele dá mais conforto, ele dá mais segurança, né? Principalmente pra quem tem família. Então, moto é um veículo inseguro e um veículo rápido e um veículo prático e barato. Mas, na minha visão, eu tô fazendo a minha análise, que é uma análise muito pessoal, tá? E aí, quem concordar, show. Quem não concordar, deixa o comentário que eu vou ficar muito feliz. Seja positivo ou discordando. É, a favor ou discordando. Mas a minha visão é que isso parece mais de uma forma compulsória, sabe? As pessoas, elas estão se picando do carro, não estão aguentando. Eu vejo muita gente vendendo carro. Eu vejo muita gente deixando o carro na garagem pra usar no final de semana. Ou pra questões específicas, ou pra ir no médico, pra levar a mãe, o pai, ou os filhos do médico, ou fazer mercado, ou sair no final de semana pra curtir. Algo mais específico. Mas o carro fica em casa e a moto é pro dia a dia. É pro deslocamento porque é mais barato. Porque o poder de consumo do brasileiro diminuiu. A renda do brasileiro diminuiu. Então, eu não vejo isso de uma forma muito positiva. Esse boom, esse aumento de moto sendo vendida. Seria ideal, a gente veria assim, poxa, motociclismo tá em alta porque as pessoas estão entendendo o custo-benefício. Mas não de uma forma compulsória. Porque a gasolina aumentou demais e aí eu tenho que deixar o carro pra ir pra moto. Porque eu tenho certeza que se muitas pessoas pudessem, elas continuariam no carro. Ah, tio Chico, mas o trânsito tá louco. Mas ainda assim elas iriam preferir a segurança de ficar num carro. A segurança de tá lá numa gaiola, que é dentro do carro, e num ar-condicionado. E com toda a proteção que o carro dá. Porque moto, pra muitos, é uma questão de sobrevivência. Vai lá comprar moto pra poder ir pro trabalho pra não gastar dinheiro. Porque não tem como. Ou porque ele não quer enfrentar a loucura do transporte público, a insegurança do transporte público. Então, eu entendo isso de uma forma muito negativa. Eu entendo, o brasileiro tá sem poder de escolha, tá sem poder de consumo, tá sem renda, tá sem grana. Então, ele vai pra motocicleta. Claro que tem um ponto positivo que eu já falei, o mercado e o ecossistema, eles se beneficiam disso. Mas quando eu vi essa matéria, eu fiz, cara, isso aí é um sinal que a economia não tá boa. Então, quando a gente vê esses países asiáticos, cheio de moto, aquilo ali, é porque as pessoas não têm poder de comprar um carro. A China, agora que existe uma classe média emergente, que as pessoas estão comprando carro, né, de uns 10 anos pra cá, vocês veem, né, carros que são fabricados na China e que a plataforma vem pra cá. Esses carros da Chevrolet, Tracker, tudo é carro chinês, tá? A plataforma é chinesa e é global. E vem pra cá, pros mercados emergentes. Se você não sabia disso, agora você vai ter aí seu sentimento aí comunista na mente, tá? Se você comprou um Tracker, você é um comunista. Enfim, parte comunista. Enfim, então, eu não vejo de uma forma muito positiva esse boom. Eu queria muito que isso fosse mais sustentável, que isso fosse, que o brasileiro tivesse a condição de optar. Bom, a moto é um veículo prático, é legal pra eu sair. Mesmo que eu possa manter meu carro, que o combustível esteja num valor ok, né, mas não é assim. Não é isso que tá acontecendo. Muita gente tá debandando pra moto. E essa debandada geral cria uma quantidade muito grande de motociclistas despreparados. Vai ter mais gente despreparada nas vias. Mais gente que simplesmente nunca teve contato nem com bicicleta, às vezes. Que pegou a bicicleta agora ou tá aprendendo agora a rodar sobre duas rodas. Mas, acreditem, muitas pessoas que não têm nenhum tipo de capacitação, que não têm experiência nenhuma, vai tá vindo pra cá, pro lado do motociclismo. Isso vai aumentar a quantidade de acidentes. Podem perceber que nos anos, nesses próximos anos, vocês vão perceber aí, vão ver matérias dizendo que aumentou a quantidade de acidentes em motocicleta. O que isso vai gerar? O governo vai tacar imposto. Pra poder justificar aqui, muito acidente de motocicleta, isso tá onerando o SUS, tudo mais. Então, vocês entendem quando eu falo de sustentabilidade? Tem que tá tudo muito amarrado. Você não pode deixar uma ponta mais folgada do que a outra. Isso gera sustentabilidade. Então, se o motociclismo, ele fosse uma coisa, ele desse esse boom, simplesmente pelo fato das pessoas entenderem que moto é um veículo prático e barato, e não simplesmente eu tenho que ter a moto porque eu não tenho condição de manter o carro, isso ia gerar motociclistas mais bem preparados em tese, tá, gente? Porque seriam pessoas que elas iriam por uma decisão e uma opção, e não por serem obrigadas a ir pra uma moto porque não tem condição de ir pro trabalho de carro. Ou de manter um carro, entendeu? Então, não gera uma sustentabilidade no motociclismo. A gente vai ter aí autoscolas despejando, várias pessoas despreparadas, e eu, por favor, não entendam esse meu ponto como eu quero restringir motociclistas novos. Muito pelo contrário, eu tenho uma playlist aqui de direção defensiva que é acolhendo esses novos motociclistas. Eu não sou restritivo. Muito pelo contrário, eu quero que venham mais pessoas e eu quero que venham pessoas preparadas e não despejadas simplesmente porque o mercado, a economia brasileira está em frangalhos, tá? E pros que acham que a economia está boa, é melhor a gente começar, é melhor vocês começarem a olhar melhor pro nosso país e parar de ficar olhando. Ah, porque os Estados Unidos, ah, porque a Europa, não. Vamos olhar pro nosso país aqui, não está bom. Pra nossa realidade, não está bom. E é isso que a gente tem que olhar, tá? Então é isso aí. Fica a minha reflexão, minha análise, tá? Por um lado, é muito positivo, porque a gente vai ver aí um fôlego pra o segmento do motociclismo, né? O mercado do motociclismo vai ganhar um fôlego aí. Peças, mecânicos, fábrica de peças, fábrica de acessórios, capacetes, lojas, concessionárias, a indústria. Eu espero que isso aqueça, mas temos que lembrar também que a indústria, as montadoras, não estão conseguindo entregar e atender a demanda. Hoje, pra você receber uma moto aí, de uma das binárias, Honda ou Yamaha, você tem que esperar aí no mínimo 90 dias. No mínimo 90 dias e, às vezes, até um ano, tá? Algumas motos aí, a previsão é de um ano. E aí, uma situação bem mais exagerada. Mas a indústria precisa também atender a demanda, senão a gente vai continuar aí com esse problema. E outra coisa, só pra fechar, esse boom também aumenta a inflação das motocicletas. Isso inflaciona o preço das motos e a gente acaba tendo esse problema aí de valores absurdos, como, por exemplo, você comprar uma CG 160 motor de plástico a mais de 15 mil reais. Então, tem ponto positivo, mas também tem ponto negativo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.